E tem um carro que lembra um veículo espacial e que foi visto circulando aqui no Brasil. Ele é todo revestido com placas de aço e também tem várias polêmicas. Essa máquina que é super valiosa, que você vai conhecer, é avaliada em 2 milhões de reais. Olha aí. Um carro diferentão. Que se apresenta com show de luzes e som. Ultraresistente. Eu apresento a vocês um carro indestrutível. Precão! Olha a tecnologia dentro da máquina. Este aqui é o único exemplar do Cybertruck no Brasil. Foi visto pela primeira vez em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Depois, pelas ruas de Cotia, região metropolitana de São Paulo. E agora, no Rio de Janeiro. A picape futurista foi comprada por Danielzinho do Grau. Um funkeiro que conquistou a internet vendendo rifas de bens valiosos, como carros esportivos, barcos de luxo e até mansões. Hoje, ele tem mais de 1 milhão e 600 mil seguidores em apenas uma rede social. Ele está aqui do meu lado. Tudo bem, Danielzinho? Como é que vai? Tudo bem, meu irmão. Prazer, cara. Como é que está? De boa. E aí? Estou vendo que você não tem muito ciúme aqui com o carro, né? Ah, humildade, né? Deixa o pessoal tirar aquela foto. Afinal de contas, o preço... É salgadinho, né? O preço é salgado. O preço é salgado. Por sigilo de negociação, que o pessoal está com vários e vários negócios aí na frente, pediu para mim não divulgar quanto que eu paguei nele, então... Mas você sabe que eu sou repórter e vou pesquisar. Ah, pode pesquisar. E a gente pesquisou mesmo. A PICAP do futuro ainda não é vendida no Brasil. E quem quiser importá-la vai ter que desembolsar mais de 2 milhões de reais. Os primeiros modelos fabricados apresentaram um defeito na capa do pedal de aceleração. Pode prender no assoalho. Já pensou o risco? O freio apresenta o mesmo problema. E também há registro de pessoas que ficaram trancadas no carro no momento da atualização do sistema. Mas Danielzinho ainda está em lua de mel com esse carrão aqui. Quase 6 metros de comprimento, 100% elétrico e com blindagem reforçada. Bora dar aquele rolé? Bom, vamos entrar aqui na nave. Cadê o câmbio desse carro? Eu sei que é automático, óbvio, mas cadê ele? Vou te falar onde é o câmbio, hein? O câmbio é exatamente aqui no painel. Você joga aqui pra cima, ele já vai pra frente. Pra trás, é só puxar pra baixo. A chave você coloca ela aqui e o carro pisou no freio. Já está ligado. Uma das diferenças sobre todos os carros que eu vi foi a qualidade da câmera dele. Ele tem lareira embutida. E agora o carro vai começar a esquentar? Vai começar a esquentar. Em movimento, a picape do futuro continua surpreendendo. Olha que detalhe interessante. Enquanto o motorista está aqui dirigindo, o sistema de tecnologia do carro, automaticamente ele vai aqui, ó, indicando as pessoas que estão próximas. Os carros, as motos, tudo que está próximo do carro, ele consegue identificar e ele indica nesse desenho. É o carro mais, o carro mais resistente da história. O que será que vem por aí? Nem arranhou. É, arranhar não arranhou, não. Na internet, outras pessoas fizeram o mesmo que Danielzinho. Mas tem gente que reclama que a lataria enferruja com facilidade. Será que é verdade? A nossa produção procurou a fabricante da picape. Até agora, sem sucesso. O Danielzinho nem se preocupa. Ele quer mesmo curtir essa nave.